Se segura na cadeira aí que esse vídeo você não pode perder os top 15 melhores perfumes nacionais masculinos lançados em 2021 Vem comigo conferir a lista E aí pessoal do canal Júnior Barreiros, tranquilo gente? Beleza? Sejam bem-vindos e bem-vindas ao canal que é a maior referência em perfumaria do Brasil e hoje os top 15 melhores perfumes nacionais masculinos lançados em 2021 A lista é muito grande, então não vou perder tempo não Já peço que você se inscreva no canal, já deixa o like, clica no sininho para receber as notificações e tudo sobre o mundo da perfumaria vocês encontram aqui no canal Júnior Barreiros, tá bom? Vem comigo! Eu começo trazendo três perfumes como menção honrosa para vocês Três fragrâncias espetaculares que pertencem a empresas de perfumaria independentes, empresas menores Só que a qualidade é absurda, gente Se eles fossem concorrer aqui com Natura, com Boticário e tudo mais Iriam concorrer de igual para igual Os três perfumes ficariam ali no top 5, top 6 Mas eu já quero evitar esse tipo de comparação Porque depois a galera vem aqui nos comentários Falar, pô Júnior, você colocou eles em posições superiores Porque são empresas parceiras do canal e tudo mais Eu vou evitar esse tipo de comparação E já vou colocar eles aqui como menções honrosas Mas são fragrâncias incríveis, vocês têm que conhecer Primeiro esse daqui E isso, agora focou É o Resron ou Esron Perfume herbal, mentolado, refrescante, com notas cítricas, base adocicada É tipo um chiclete de menta, mas não tão doce Muito gostoso O próximo, Bolse, da empresa Tera Cosméticos Um espetáculo de fragrância É um especiado fresco amadeirado, base amadeirada Um gengibre de excelente qualidade Perfume tem ótimo desempenho E você pode utilizar todos os dias Versatilidade total nessa fragrância Mas não tem doçura não, tá? É um perfume mais chique, elegante E por último O Ultra Power Mega Super Boom Amadeirado Da perfumaria nacional Autumn Magnus In The Box Perfumes É o perfume mais potente do vídeo de hoje Nada Nenhum dos perfumes aqui tem mais potência do que esse Só que ele não tem versatilidade Você gosta de bomba amadeirada? De verdade? Perfume macho alfa? Procura conhecer esse daqui 50ml de um frasco desse vai durar uns 3 anos na sua coleção Duas borrifadas você vai ficar exalando por 5 horas Nunca vi um negócio desse Vou deixar os 3 aqui com o link na descrição Cupom de desconto e tudo mais pra vocês Então já trazendo o 15º colocado aqui do Boticário Arbo Botanic Perfume herbal, aromático, verdinho, delicioso Pro uso no dia a dia É a versão Boticário Pro Y Eau de Toilette de Yves Saint Laurent Só que aqui um pouquinho mais verde Um pouquinho mais herbal Se ele tivesse melhor desempenho Iria ocupar posições bem superiores Porque o cheiro dele é maravilhoso 14º colocado Natura com Kayak Vital Perfume também delicioso Bem aromático, refrescante É como se fosse a junção do Kayak Aero da Natura Com o Kayak Oceano também da Natura Juntos os dois sai o Kayak Vital Ele tem esse lado oceânico de profundezas do mar E tem alguns acordes mais herbais, mais verdinhos Que faz você pensar um pouco no Kayak Aero Delicioso 13ª posição com Impression Audaz da Eudora Tem essa pegada meio frutada Abacaxi com avelã Notas ambaradas Madeiras na base O perfume é bem sexy Bem sensual E muito gostoso Fácil de agradar 12ª posição Humor Online da Natura Ele é um perfume cítrico Ele também é um perfume bem cítrico E ele também tem um lado bem cítrico Cítrico, gente É a palavra que define essa fragrância Tem uma pegada frutada de início Que faz você pensar um pouco em nota de goiaba É muito gostoso Muito refrescante E perfeito pro dia a dia 11ª posição 1 em parte, gente Egeo Beat do Boticário Que é a versão boticário do Stronger With You De Emporio Armani Caramelizado, frutado, quente, sexy, sensual Rende elogios E também o Carlinhos Maia da Jequiti É, esse perfume aqui é top, viu, gente Eu gosto desse lado amadeirado Resinoso Essa coisa de um adocicado Meio açucarado na secagem Perfume misterioso Muito agradável Gostei bastante dessa fragrância aqui 11ª posição Empate Chegamos ao top 10, hein, pessoal Se inscreve, deixa o like E deixa aqui nos comentários também Qual dos perfumes aqui você tem na coleção Você conhece, beleza? 10ª posição Malbec Bleu Do Boticário É, tem que ter um Malbec aqui na lista Senão não tem graça, né? É um perfume com bastante lavanda Acordes aquáticos Ele é um perfume oceânico Marítimo Na secagem tem um leve DNA da linha Malbec Mas bem de leve De maneira sutil Aquelas madeiras de Malbec Um pouquinho, pelo menos, estão presentes aqui Mas ele é um perfume refrescante Aquático, marítimo Perfeito pro uso no dia a dia 10ª posição é dele Posição de número 9 Mais um perfume aquático Avatin Ocean Perfume que agora a galera tá encontrando pra caramba aí em todo o Brasil Gente, eu tenho gostado muito dessa fragrância Ele tem um acorde aquático com um pouco de amêndoas presentes Aqui dentro do frasco do perfume Uma base amadeirada Faz você pensar num perfume relacionado às profundezas do oceano Como se fosse um aqua de geó profundo Numa versão nacional Na versão Avatin Nona posição é dele Oitava colocação com o melhor custo-benefício da lista de hoje Celebre sua força com o Boticário Nossa, que delícia de perfume Que isso? Baratinho Aromático Delicioso pra você usar no dia a dia Tem um lado picante Pimentas Com gerânio Esse lado refrescante Alavandado Almiscarado na secagem Ele tem um pouquinho da lembrança Assim do Dior Sauvage Mas não é idêntico não É como se fosse uma Releitura do Dior Sauvage Por parte do Boticário Perfume delicioso Recomendo muito que você conheça Sétima colocação Essencial Palo Santo Da Natura Esse perfume tem esse lado Amadeirado Incensado Misterioso Desempenho muito bom É madeira de Palo Santo É um diferencial bem interessante Desse perfume aqui Sexta e quinta colocação Vocês é que vão me ajudar A definir qual fica em sexto Qual fica em quinto Porque, gente É muito difícil, tá? Temos aqui dois perfumes Da linha Essencial Essencial Oud Pimenta Essencial Oud Vanilla Como é que eu consigo decidir Qual dos dois é melhor? É muito difícil, gente Oud Pimenta Ele vem com aquela madeira de Oud Mais medicinal Ele é um perfume Parece um perfume de nicho Numa versão nacional Com pimentas E ele só não fica Posições acima Porque ele vai ficando Um pouquinho mais adocicado Um amadeirado adocicado Meio genérico Na secagem Mas até a metade da vida dele Nossa Oud medicinal Com pimentas O perfume Aquecido Delicioso E o Oud Vanilla É muito fácil de agradar Acho que é o perfume Da linha Essencial Oud Da Natura Mais fácil de agradar Ele tem esse lado Da baunilha baiana Com amadeira de Oud É um amadeirado Mais tranquilo Mais fácil Uma cremosidade adocicada Que não é enjoativa E o desempenho dele É avassalador Então eu não consigo decidir Eu sei que na posição De número 5 E número 6 Tem dois perfumes Da linha Essencial Oud Vanilla e Pimenta Qual deles é melhor? Comenta aqui Quarta colocação Do Boticário Zahad Santal Olha esse perfume Também ficou um show Um espetáculo De fragrância Ele tem um blend Ele tem um mix Dessa madeira de sândalo Com uma nota de whisky Especiarias E outras madeiras também Se a nota de whisky Tivesse um pouquinho Mais de potência E dividisse um pouco Das atenções Com a madeira de sândalo Esse perfume Fatalmente Ficaria ali Primeiro ou segundo colocado Porque a qualidade dele É absurda Muita qualidade Mas ele se prende muito A madeira de sândalo E acaba não oferecendo Tantas outras alternativas Nuances Camadas No decorrer da evolução Terceira colocação Com o perfume nacional Que eu mais usei Nesse ano de 2021 Natura Homem Tato Oh! Delícia de fragrância Olha aqui Fala sério gente É maravilhoso É o Bulgari Man in Black Brasileiro Eu sempre falo isso E repito Quantas vezes Forem necessárias Porque ele tem muito Do Bulgari Man in Black Especiado Quente Picante Canela Tem esse lado da íris Também no coração Da fragrância Com madeiras Pô! Esse perfume é um espetáculo O desempenho dele Na minha pele É absurdo Ele fixa muito Ele projeta muito Esse perfume Tem muito a ver Com a minha personalidade Me rende elogios demais E aí Top 3 é dele E chegamos aos dois Primeiros colocados E não deixa de se inscrever No canal E deixa o like também Dessa moral aí pro canal Dá uma olhada aqui Eu tenho dois perfumes Espetaculares aqui E não é fácil decidir Qual dos dois É o melhor Qual é o melhor Perfume nacional Lançado em 2021 Aqui temos o The Blend Cardamon Do Boticário E aqui o Natura Homem Reconecta Cara Essas fragrâncias Ficaram espetaculares O Natura Homem Reconecta Ele é meio que Uma versão nacional Pro perfume De L'Occitane O Odebo Da L'Occitane Mas é assim Não é Inspirado Nem nada do tipo Ele traz aquela vibe De madeiras De incenso Aquela coisa Meio esfumaçada Meio smoke E aqui tem uma nota De café com cacau Junto com as madeiras É delicioso Esse perfume O desempenho É brutal Ele fica e se projeta Pra caramba E o The Blend Cardamon Que eu fiz a resenha completa Eu tô devendo a resenha Ainda desse daqui Mas eu vou fazer Eu vou deixar a resenha completa Passando no card Pra vocês verem Traz um cardamomo De qualidade absoluta Ele tem o lado picante Ele tem o lado levemente adocicado Tem uma coisinha herbal Um especiado mais fresco Do cardamomo Se junta a sálvia Nota de violeta Deixando ele um pouquinho Mais verde também E aí cara Tudo vem acompanhado De madeiras Na secagem Ele tem realmente Um composto Também herbal Na secagem Com um pouco De patchouli Um pouco musgoso Ele é diferentão Ele é realmente exótico A qualidade das matérias-primas É muito alta Muito elevada E ele tem que estar aqui Numa posição como essa Dividindo aí As atenções da galera Primeiro ou segundo colocado Olha Eu vou dizer pra vocês assim Eu tô pensando aqui Porque ainda não decidi Eu vou ter que decidir agora Eu acho que Se eu fosse definir Pela relação custo-benefício O Natura Homem Reconecta Seria o melhor perfume do ano Ele tem muita qualidade Qualidade de matérias-primas Também excelente Ingredientes A construção da fragrância Espetacular E ele custa No preço cheio Na casa de R$190 Mas sempre tem promoção Na Natura Na linha Natura Homem Principalmente E esse daqui custou Cara Pra mim R$249 Ou R$259 Então dá R$50 R$60 De diferença Às vezes até mais Que isso De diferença de um pro outro Então Relação custo-benefício E o Natura Homem Reconecta Acho que fica na frente Se eu fosse apenas E tão somente Avaliar a qualidade Do perfume em si Esquecendo o lance Do preço Acho que o The Blend De Cardamon Ele oferece Um pouco mais De qualidade Que o Natura Homem Reconecta Então Se você deixar de lado Fala Pô, dinheiro pra mim Não é problema Pra mim tanto faz Tá tranquilo Eu acho que esse perfume Oferece um pouco mais De qualidade A construção As matérias primas Um pouco mais Requintadas Existe um primor Um pouquinho diferente Na fragrância Me passa a sensação De que o The Blend De Cardamon É um perfume Premium É um perfume Nacional Premium E o Natura Homem Reconecta Embora seja excelente Ele não atinge O mesmo nível De qualidade Do Cardamon Então Fica assim Decidido dessa forma Tá Tá muito difícil Pra mim Eu vou deixar com vocês De novo aí Relação custo-benefício Campeão de 2021 Natura Homem Reconecta Muita qualidade Com preço mais acessível Qualidade total Desconsiderando o preço Completamente The Blend De Cardamon Melhor perfume De 2021 E pra vocês Qual dos dois É o melhor? Espero que vocês Tenham gostado do vídeo Gente Quem gostou Não deixa de se inscrever Deixa o like Clica no sininho Pra receber as notificações E eu volto numa próxima Se Deus quiser Tchau gente Ei meu Deus Não decidi Foi nada Tchau gente Tchau gente Tchau gente Tchau gente Obrigado.